Começa a rolar a emoção, no campo perto, já fez o toque para o Mosquito, bateu para o gol, para a defesa do Santos. O Santos chegando para fazer a defesa, chega com força o time do Corinthians, na roubada de bola. Ai, jogada ensaiada, chegou batendo o Maicon, ela vai pela linha de fundo, Marobete. Começa a ver o Corinthians, marcando, pressionando a pressão pós-perda, o Flamengo. Lucas Piton, faz o domínio, o Gustavo Mosquito, por pouco tempo, porque já roubou, já tenta partir para cima. O João Gomes, o árbitro, acabou pegando um toque. A bola, é para o Pedro, encarou o Pedro, vai bater o Pedro, o Pedro bate na trave. Na hora, a gale foi atrapalhado. E ai, quando bateu, já estava desequilibrado, acertou a trave e subiu a bandeira. Subiu a bandeira do Facu. Rodinei, tenta o cruzamento. Bate na zaga. A bola sai pela linha lateral. Está caído o Lucas Piton. Fica reclamando que foi atingido no rosto. Estava disputando essa bola com o Rodinei. Vamos ver a atitude do Patrício Lustor. E sai um cartão amarelo. Cartão amarelo para o Rodinei, por causa aqui do outro lado. Arrascaeta, coloca na área lá em centro, vai girar o Pedro. Olha o Gabigol, bateu o Gabigol em cima da zaga. Tem sobra, já parou tudo a arbitragem. A posse de bola é para o time do Corinthians. Chegou mais uma vez. Arrascaeta pode bater, Arrascaeta ajeitou. Bateu para o gol, Cássio. Pedro, vem para roubar essa bola, mas já pintou com Arrascaeta. Bateu para o gol. Gol! Gol! E que golaço! Arrascaeta para o fundo da rede. Deu bobeira a zaga do Corinthians. Você vê aí, essa bola sobra com o Arrascaeta. Ele ajeita. Ele para as torcidas da América do Sul. Volta, levanta a cabeça. O toque é para o Gabigol. Ajeitou, bateu. Gol! É do Flamengo! Gabigol! Numa grande jogada do Rodinei. Ele tem gol até no nome. Ele vem do planeta gol. Ele sabe o caminho de fazer a felicidade da sua nação. O toque... Encarou o Roger Guedes, invadiu o área, bateu para o gol! Para a defesa do Santos. E logo depois de Corinthians e Flamengo, você tem no site do SBT Esportes. Bateu para o gol! Caiu o Cássio. Ela vai pela linha de fundo. Everton Ribeiro fica pedindo o escanteio. Mas o árbitro está marcando que é tiro de meta. Segue o fluxo. Você está vendo de novo. Roger Guedes para o Piton. Tem espaço para bater o Piton. Bateu para o gol! Para a defesa do Santos. Bem, hein? Bem no jogo. O goleiro Santos, na sua sexta participação nessa Libertadores da América, tem Saeta levantando essa bola. Tem um monte de jogador do Flamengo por ali. O toque de cabeça! Cássio sensacional para fazer a defesa. Olha o Davi Luiz bateu para o gol! O Cássio voou para ficar com ela. Uma blitz, hein? Tiro, porrada e bomba para cima do Corinthians. Futebol para o Roger Guedes com espaço. Bateu para o gol, bateu para o gol! Ela vai pela linha de fundo, Mauro Betinho. Está um jogaço. O Corinthians melhora ofensivamente. O fundo fez o toque para receber na frente o Roger Guedes para fazer o corte. Fica o pedido de pênalti. O árbitro próximo do lance. Diz que não foi nada e marca tiro de meta. Bem próximo do lance estava o Patrício Lustor. Aí está o lance, ó. A chegada. Vez o Duque Eiroz na grande área. Bate para o gol! Ela vai pela linha de...